Oi gente, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Agora aqui pra mim é noite, tá? Agora são 9 e 41 da noite, numa quinta-feira, tá bom? Que eu tô aqui gravando pra vocês. Então o que eu quero tá mostrando pra vocês hoje, tá? Quero tá mostrando pra vocês o que a minha sogra vai tá levando pra Londrina, tá bom? Pra tá vendendo lá pra mim. Ela, decorrer da semana aí que ela ficou aqui, vocês sabem, né, que ela veio pra ficar aqui comigo, ela veio quarta-feira passada e aí hoje tá com uma semana e tá com oito dias aqui com a gente, tá bom? Então o que acontece? Ela pegou meus tapetes e falou, Paula, eu vou mandar pra umas irmãs da igreja as fotos, tá? Dos seus tapetes. Foi o que ela fez. Ela pegou e mandou ir mandar pra algumas amigas lá também, né? Então o que eu falei, tá bom. Então aí eu fui mandando foto pra ela e aí eu tô até aqui olhando pra eles, tá? Por isso que eu tô olhando com a cabeça baixa. Então eu falei, não, tudo bem isso aqui, então leva pra mim. Só que aí as meninas falaram assim, ah, então quando você chegar aqui eu vou ver os tapetes, tá? Então ela falou assim, então conversando ontem comigo, né? Então ela falou, então eu vou levar alguns que as pessoas quiserem, tá? Então tá aqui o que ela escolheu. Eu vou estar mostrando pra vocês o que ela vai levar pra mim, que as meninas escolheu peças escuras, né? E aí, tomara a Deus que vem de tudo, né, gente? Porque aqui eu vou falar pra vocês, vou ser bem sincera pra vocês. Tô fazendo, tô produzindo, não tô parada, tá? Como vocês tão vendo aí, diariamente eu postando. Tava postando todos os dias, só que agora eu tô postando segunda, quarta e sexta, tá bom? Até esse vídeo vai pra vocês, se eu não me engano, na... Pensando aqui, gente, calma aí, porque tem um vídeo por aí, na segunda-feira, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, vai na segunda-feira pra vocês, tá bom? Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês, mas antes de mais nada, já cortem, comenta, tá? Fala aí como que tá a venda na cidade de vocês, porque aqui na minha cidade, em Presidente Prudente, não tá fácil a venda. Pra mim, tá? Tô produzindo, não tô parando, tô produzindo direto, tá? É, agora mesmo, ele não tá aqui agora, mas ele tá lá na sala. É, eu tô produzindo, tá bom? Só parei mesmo pra terminar de fazer a janta, dar janta pras crianças. Aí como eu tava aqui escolhendo os tapetes com ela, então ela falou, vou levar esses. Então, falei, vou gravar então, pra mostrar pro pessoal o que você vai levar, tá bom? Então, vamos lá. Ela vai levar esse aqui, ó. Ela vai levar esse aqui, que eu até falei pra vocês que eu vi no canal da Karina, tá bom? Só que lá ela coloca, ela coloca o rostinho do Mickey, eu não coloquei, devido que eu não tinha muita linha vermelha, tá? Então, ela vai levar esse aqui, hein? Esse aqui eu vou passar pra ela vender lá 25 reais, tá? Só que ela vai vender um pouquinho mais, tá bom? Pra ela ganhar o dela também, tá bom? Esse aqui, ela vai levar também. A base dele é branca, né? É cru, como eu falei pra vocês aí. Só que ele é, né, escuro aqui. E as meninas querem escuro, mas assim, ele leva, né, pra tentar. Então, esse aqui eu tô vendendo aqui a 35, tá? Lá como Londrina é uma cidade, né, que dá pra vender as coisas um pouquinho mais caras, então ela vai tentar vender um pouquinho, né, um pouquinho mais caro. Então, não, né, tomara Deus que consiga vender. Mas esse aqui, 35, é o meu preço. Qualquer coisa, eu posso até falar pra ela vender a, né, eu passar pra ela 30 reais, tá bom? Porque eu não vou me importar, tá? É importante ela vender e ganhar o dela depois, tá bom? Então, ela vai levar esse aqui. Ó, é cru, mas aí tem as mesclinhas, tá? Ah, eu tô apaixonada nessa peixe, eu já falei pra vocês aí no vídeo anterior, hein, que se eu não vender, esse ia ficar pra mim, mas aí ela vai levar, então, vamos deixar ela levar, né? E aí, ó, esse aqui, hein, é, tava aos avícios, gente, peraí, desculpa. Ó, ela vai levar esse aqui, hein, que também dá uma gracinha. Ah, eu não falei o preço desse pra vocês. Esse aqui, hein, é, eu, se eu não me engano, eu acho que 25 reais, eu tinha falado aí no vídeo pra vocês, é porque eu não anotei, tá, gente? Mas, se eu não me engano, foi 25 reais. Que eu vou passar pra ela 25 reais esse aqui, tá? Aí, esse aqui também vai ser 25 reais. É, ela vai abrir de novo. 25 reais, tá bom? Gente, tem tudo vídeo no canal aí, tá? Só esse marronzinho aqui, não tem vídeo dele certinho aí no canal, porque foi pronto entrega e já tava aí já faz um tempo aí comigo, tá? E ela não quer levar tapete, ela não quer levar jogos de banheira, ela quer levar só tapete a bolso, tá bom? É a decisão dela. E aí, ela vai levar esse aqui também, tá? Esse aqui, ela vai levar, ela vai levar por 30 reais, tá bom? Lá, outra vez de novo, gente, desculpa. Ó, ela vai levar esse aqui, tá? Ela vai levar esse aqui, esse aqui também não tem vídeo no canal, tá? Porque faz tempo que eu fiz ele, foi há muito tempo que eu fiz ele, e ele tá aqui, e ela vai levar por 20 reais. Ela vai levar por 20 reais, que tá bem pequeno. Se eu não me engano, aí, 200 e... Se eu não me engano, 250 gramas, gastei nele ou menos. Não sei dizer, na verdade, mas ele é bem pequeno. Se eu não me engano, ele ficou com 60 centímetros, ele é bem pequenininho. Tá? Então, 20 reais tá ótimo. Esse aqui também, que eu já vi no vídeo dele no canal aí, se eu não me engano, ó. Tá? Ela vai levar por 25 reais, tá bom? E por último, menos importante, ela vai levar esse aqui, tá bom? Ela vai levar esse aqui. Esse aqui é grandão. Não vai nem caber direito aí pra vocês, aí, né? Ó, ele é grande. Ele tem... Ah, é porque eu arranquei. Porque ela falou assim, Arranca, pode arrancar a medida, pode arrancar tudo. Tinha até o valor. A etiqueta tava até aqui. Pode arrancar. Aí eu fui e arranquei. Tá? Então, esse aqui tem uma medida de 70 centímetros, 70 centímetros por... Não, 70 e 5, se eu não me engano. Gente, me desculpa, mas agora eu não vou lembrar. Tá tudo anotadinho. Ó. Esse aqui ela vai levar por 40 reais. Tá bom? Ele é grande. Esse aqui é a inspiração, foi da Gabi, Gabriela Brito. Tá? Gabi Brito Crochê. Tá bom? É... Foi a inspiração dela quando ela postou lá na outra plataforma. Falei, amiga, eu amei as cores. Falei pra ela. E aí, eu falei, vou copiar. Só que aqui, acho que se eu não me engano, eram outras cores. E aí eu fiz assim. Mas aqui era a mesma coisa. Tá bom? Olha. Mas ainda tá aqui. Teve gente que gostou. Só que não levou. Tá? Você vai deixar ele aí, se ele não sair, eu pego. Só que até agora tá aqui. Então, no total, ela vai levar uma, duas, três, tá? Quatro, cinco, seis, sete, oito peças. Tá bom? Então, eu vou tá somando aqui. Depois eu volto pra falar pra vocês. É... O valor total que ela vai tá levando. Tá bom? Aí, ela vai querer colocar mais aí, né? Como eu falei pra vocês. E aí, tomara deus que venda, né? Aí, ela faz o pico pra mim. Aí, se alguém quiser pedir encomenda, alguma coisa. Ela vai passar pra mim. E eu vou... Bora lá trabalhar, né, gente? Então, bora lá. Tomara deus que consiga vender lá pras amigas dela. E aqui eu vou ficar torcendo pra vender minhas peças. Porque só teve elogio. Tá? As amigas da... Nossa, que peças lindas! Então, assim, eu vou ficar aqui, ó. Os dedinhos cruzados pra ela vender. Vocês ficam aí na torcida por mim também. Porque me fala pra mim como que tá as vendas aí na sala de vocês. Porque aqui tá difícil. Até eu até comentei com as amigas aí. Vou até começar a fazer suplaz. Vou ver. Eu fiz as blusinhas aí pra minhas meninas, né? Como vocês viram. Teve umas meninas que perguntou. Você faz vestido? Então, eu falei, vou estudar sobre esse, né, processo. Porque é a primeira vez que eu faço roupinha pra criança, tá? Já fiz sapato. Já fiz meinha. Só que roupa mesmo. Foi a primeira vez, tá? Eu fiz a outra vez, só que acabei desmanchando aí, né? Como vocês já viram aí no vídeo anterior. Eu mostrando a Laura aí com o vestidinho. Que eu praticamente comecei e desmanchei todo dia. Então, eu vou tá somando aqui o valor total. E já volto pra falar com vocês, tá? Não saia daí que eu volto num passo, num minuto. Gente, eu não falei pra vocês que ia ser rapidinho. Eu tô até com a caneta na mão. Já anotei aqui, tá? Anotei aqui, tá? Especifiquei aqui os tapetes aqui pra ela, tá? Coloquei os valores, tá bom? Que eu tô passando pra ela, tá? Então, ela vai levar sete peças, como eu falei pra vocês, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito peças, gente. É, oito peças. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... É, oito peças, é. Então, ela vai levar oito peças, tá? Então, o total valor, se ela for vender tudo, em nome de Jesus, ela vai ter que passar pra mim 220 reais, tá? Desculpa, gente. Eu ia olhar pra cá, por aí que eu sei que ela tá pra cá. Então, às vezes eu olho pra cá, mas... É, desculpa, tá? Que é a primeira vez que eu faço vídeo assim, tá? Vou até virar um pouquinho mais, isso. Então, ela vai ter que passar pra mim 220 reais. Aí, o que ela vender lá, né, a mais, aí o valor é dela, tá? O que ela conseguir a mais lá, o valor é dela, tá? Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Deixa bastante like pra mim, curta, comenta e compartilha se vocês puderem. Eu vou agradecer muito. Fica muito, fica na torcida aí pra mim, pra que depois, quando eu voltar com o resultado, se ela vender tudo, eu venho falar pra vocês, tá? Aí, eu não sei se aí a gente vai nem tá se falando, né? Ou ela vai mandar por Sedex, ou eu vou... Ou eu vou tá indo buscar, tá? Mas aí é bem provável que eu vou buscar, tá bom? Que a gente tá lá direto, né? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!